Oi, cara de boi! É, o que devia ser mais um buu, sobração. Eita, noz. Antes de tudo, já dá o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Se inscreve nesse canal lindo, maravilhoso, mais lindo que eu nesse momento que vocês estão vendo. Mas eu vou ficar ok também daqui a pouco, viu? É só vocês acompanharem a maquiagem. Gente, de começar a fazer a maquiagem, a gente tem que dar aquela olhada na pele assim, aquela olhada no rosto. Pensar assim, hum, será que eu estou pronta para me maquiar? Aí eu olhei e pensei, cara, minha sobrancelha está parecendo uma taturana. Então, não. Então eu vou pegar uma pinça e chorar um pouco as lágrimas. É como se eu estivesse picando cebola, mas na verdade eu estou arrancando os pelinhos da minha sobrancelha. Eu dou aquela limpada básica, porque uma coisa que a gente pensa, várias vezes, é que assim... Ah, não, tudo bem, a minha sobrancelha não está em dia, porque eu vou passar a maquiagem e isso me vai esconder. Só que isso é um erro muito comum, porque a maquiagem não esconde. Repetindo, não esconde. Ela faz com que apareça mais os pelos que tem na sua pele, entendeu? Então, tira que é melhor. A não ser que você queira deixar eles também, porque agora também a galera está super usando, super apoia. Ah, e você que sabe, né? Cada um com seus problemas. Mas e falando em problema, eu estou com um problema muito maior agora, que eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma maquiagem da Ariel e eu quero botar um olho azul. Quero fazer essas maquiagens, adoro colocar lente de contato colorida, adoro. Acho que fica lindo. Só que aí, é muito difícil colocar pra mim, cara. Eu não sei o que estava acontecendo com essa lente, que ela não estava entrando no olho. De jeito nenhum, aí eu fiquei tipo umas três horas ali pra colocar a lente, meu olho ficou vermelho, chorei mais um pouco, né? Já não bastava a sobrancelha. Depois de luta, perseverança, paciência, eu consegui e estou ali com o olho azul. Bom, não é a lente de maior qualidade que eu já tive na minha vida, né? Como vocês podem ver, é um azul bem artificial, assim. A lente ficou bem artificial, então eu não recomendo essa lente. Mas beleza, vamos seguir porque é a que eu tinha e foi a que eu consegui comprar no shopping. Então, se vocês forem comprar alguma lente de contato, pesquisa bem antes. E tenta comprar pela internet, porque aí você consegue ver várias resenhas. Tem várias resenhas aqui no YouTube de lente, da galera testando e usando e você consegue ver bem a que você quer. Pra não acontecer isso, né? Ficar com o olho meio zoado. Mas beleza, vamos lá. Preparação de pele. Outra coisa que é muito importante, que a gente geralmente não se liga, é que assim, a base, ela vai assentar na sua pele. Mas assim, quanto mais hidratada, mais boa tiver a sua pele, melhor vai ficar a base. Se você tiver com a pele bem ressecada, porosa e tudo mais, a base não vai ficar boa. Vai ficar aquela sensação que, tipo assim, tem a pele, uma camada de aspereza e uma camada de base. A gente quer que tudo se misture parecendo uma coisa só, pra ficar bem natural. Então, antes de tudo, eu começo cuidando da minha pele. Até porque é o momento que eu tiro pra mim, sabe? O momento que eu sei que eu não sou a pessoa que mais cuida da pele no dia a dia, eu tenho que confessar. Mas o momento que eu vou me maquiar, já que eu me maquio praticamente todos os dias, eu tiro pra cuidar da pele antes, pra fazer uma somatória. Isso tem dado muito resultado. Minha pele tem melhorado muito por causa desses pequenos cuidadinhos que eu tenho feito antes da maquiagem. É, unindo o útil ao agradável. Então, primeira coisa, eu passo um pouquinho de água micelar, que é esse sprayzinho aí. Ele dá uma hidratada, sela os poros, ele é geladinho, deixa a pele refrescante. E depois eu passo esse serum da Ruby Rose, que ele é específico pra pele oleosa. Então, ele vai selar os meus poros e também vai deixar a minha pele bem nutrida e bem hidratada, porque ele tem bastante vitamina. Depois disso, eu deixo ali a pele hidratando, deixo o meu serum absorvendo ali bonitinho e vou para a sobrancelha. Aí você me pergunta, Kim, você gosta de começar primeiro pela sobrancelha ou você gosta de começar pela pele? Pra mim, assim, depende. Quando eu quero fazer uma maquiagem, assim, mais pesada, uma maquiagem mais noite, uma maquiagem, assim, no capricho, aí eu começo pela sobrancelha, porque aí eu vou lá e marco, não me importo de borrar um pouco, porque eu vou vir contornando e vou deixar aquela sobrancelha, assim, impecável. Agora, quando eu vou fazer uma maquiagem pro dia a dia, que é rapidinha, e eu não quero que fique assim, ah, maquiagem, uma coisa assim, mais básica, aí eu começo direto pela pele, faço o olho, faço a sobrancelha e termino a maquiagem rapidinho. Fiz minha sobrancelha, contornei, passei a minha base agora, e aí eu vou pegar essa parte toda da pálpebra aqui e vou passar corretivo. Eu tô passando bastante corretivo, porque eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais pesada, então, né, é bom que a nossa pálpebra esteja bem limpa, como se fosse uma tela em branco pra ser pintada, entendeu? Então você tira todas as marcações de veia, todas as marcações de dobrinha, e deixa aquela superfície pronta pra receber a sombra. Palitinha que eu tô usando é essa aí, que é a caramel alguma coisa, e aí eu vou pegar um pincel bem grosso, e antes de tudo, antes de começar a sombra, eu vou pegar um pozinho, assim, bem da cor da minha pele mesmo, e vou selar todo esse corretivo que eu passei pra ele não craquelar. Em cima disso, eu começo marcando o primeiro côncavo, que é uma coisa que eu faço em todas as minhas maquiagens, assim, pra dar um acabamento, independente da cor. Então eu pego o marronzinho um pouquinho mais escuro com a minha pele, e venho marcando aquele buraquinho que tem entre o nosso globo ocular, e o ossinho do nosso crânio. Ok, é, as linguagens não estão as melhores hoje, mas a gente vai seguindo, né? Então eu marco tudo com o pincel bem gordinho, bem redondinho, e aí eu pego uma sombra um pouquinho mais escura, e venho marcando bem mais no cantinho, assim, sabe? Bem mais fechadinho. Então, a cor mais clara eu abri bem, deixei bem esfumada, e a cor mais escura eu concentro ela mais no cantinho, e bem na linhazinha do côncavo mesmo. Eu faço bastante esfumadinho, mas pra ficar bem marcadinho. Marcadinho e esfumado. Uma coisa não tem diferença na outra, sempre tem que estar bem esfumado. Então agora, como vocês sabem que esfumar é uma coisa muito importante na vida, eu vou deixar vocês com uma música bem relaxante, enquanto eu esfumo muito. Porque quando você estiver na sua casa, se maquiando, coloca uma música relaxante e esfume. Quando você achar que está bem esfumado, esfume mais um pouco, e esfumar sempre é bom. Isso! Agora sim! Agora eu vou passar um delineado bem delicado, porque eu quero ser uma princesa bem delicada, então eu não vou fazer aquele gatinho gigante que eu costumo fazer, eu vou fazer um delineado bem fino, relativamente fino, pra mim isso é finíssimo. E um gatinho assim, bem pequenininho no canto assim mesmo, só pra dar uma alongadinha no olho, mas nada que chame muita atenção, porque eu quero que ela fique bem delicadinha. Esse corretivo laranja aqui é bem assustador, eu passo embaixo do olho, no bigadinho, em todas as partes que eu vejo assim, que são um pouquinho mais escuras, assim, tipo olheira, aquela manchinha mais escura que a gente tem no bus, que muita gente tem, e etc. Então ele vai dar um acabamento bem legal. E aí eu passo mais base em cima do rosto, base, 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 e deixo tudo bem lindo. Toda essa parte laranja que eu passei, ele vai esconder a cor que tem embaixo, vai se misturar com a base, vai ficar uma pele bem perfeita, bem impecável. Agora, logo em seguida, terminei de passar base, eu já pego um pó, pode ser pó translúcido também, até prefiro, mas é que eu não tinha mesmo, ou pode ser um pó da cor da sua pele mesmo, e você vai passar, dando batidinhas, tá? Primeiro você dá batidinhas, colocando o pó em todas as partes que você quer colocar, depois disso só, depois disso você vai fazer movimentos circulares pra polir bem a sua pele. Porque senão, se você chegar direto com o pincel no movimento circular, ele pode arrastar, carregar um pouco da base em algum lugar que possa estar molhado. Então, beleza, agora que tá tudo de uma cor só, bem num tom uniforme assim, a gente vai começar a criar o nosso contorno, a criar os nossos traços. Então eu vou pegar uma cor bem mais escura, com um pincel um pouquinho menor, bem mais escura não, tá gente? Pelo amor de Deus. E vou fazer aquelas partes normais que vocês já estão acostumados, que eu sempre faço na pele, que é aquele ossinho da bochecha em cima do pelinho da orelha, que é aquela afinação básica no nariz, afinação básica da papada, e a diminuição básica da testa. E ainda mais essa maquiagem que é bem de princesa, pra dar um tom de saúde, assim, legal, eu passo um blush, caprichei no blush nessa maquiagem, porque sim. E aí eu pego aquela sombrinha, a mesma sombrinha que eu passei lá no começo, sabe? Aquela bem pra marcar o côncavo mesmo. Eu passo embaixo dos olhos, e aí nos cantos dos meus olhos eu vou pegar iluminador. Esse iluminador é maravilhoso, aquele iluminador que eu comprei, que eu paguei 3 euros na Europa, é isso aí? É bom viajar pra gente pichinchar. Embaixo do olho, eu não gosto muito de fazer isso, mas como é uma maquiagem de princesa, eu acho que é fazer um pad. Eu tô passando um lápis branco. Tem gente que gosta, tem gente que não vive sem. Eu, pessoalmente, acho que fica muito esquisito no meu olho, mas vida que segue, né? Então vamos lá, a gente tem que se desafiar de vez em quando. Máscara de cílios eu tô usando essa poderosa aqui de Eudora, que é dourada, minha cor preferida, que eu amo. Dourada e amarela, que são tipo uma avaliação da mesma cor, mas beleza. E não coloquei cílios postiços, porque... Pô, eu coloquei. Calma, talvez eu tenha colocado. Não lembro agora. Acho que eu coloquei. E máscara de cílios em tudo, pra deixar, assim, aquele acabamento bem legal. Máscara de cílios em cima, e máscara de cílios embaixo também. Vou fazer o mais vermelho que eu posso, porque realmente essa é uma maquiagem, assim, desafiadora pra mim. Porque eu tô fazendo várias coisas que eu não costumo fazer no meu dia a dia, como passar o lápis branco embaixo do olho, como usar uma lente azul, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, eu já tinha usado verde e cinza, mas azul não, uma coisa diferente. E batom vermelho é uma coisa, assim, que eu acho que fica horrenda no meu rosto. Ficou horrenda. Mas eu falei assim, não, vamos lá. Tenho que aceitar todos os meus lados. Então, batom vermelho é um clássico, quero muito, gosto muito. Então vamos passar no batom vermelho. Comenta aqui embaixo o que você acha do batom vermelho. Se você acha que não fica bom, aí você não comenta. Mas se você achar que fica bom e quer dar, que ela ajuda na minha autoestima, comenta aqui embaixo, fala que você acha maravilhoso, lindo, incrível, etc, etc. Repetindo, se você não achou bom, não comenta, porque eu vou ficar muito triste. Mas beleza, terminei a maquiagem. Agora eu vou cuidar do cabelo, que tá o ó do borogodó, né? Então primeiro eu passo um protetor térmico, esse petosão é da Alce. Não sei como é que fala. E aí eu vou dividir ele por partes, mechas bem grossas. Bem grossas mesmo, se você achar que tá grossa, é essa mesmo. E eu vou enrolar no babyliss, porque as mechas grossas criam aqueles cachos que não são aqueles cachos de debutante, aquele cacho de 15 anos bem fechadinho. É aquele cacho bem aberto, que cai assim princess, entendeu? Esse mesmo. Então você faz todos esses cachos em todo o cabelo, e como eu tô usando mechas grossas, é bem rapidinho. E vocês me perguntam se o cabelo longo dá mais trabalho pra cachar. Eu acho que não, acho que é bem mais fácil do que eu curto, na verdade. Não vou cuidar da minha raiz, porque eu não sei, porque eu quero aceitar a minha raiz. Então eu tô fazendo o cacho, tô deixando a raiz do jeito que ela tá, pra eu conseguir ver o meu cronograma capilar e ver o resultado que tá dando, etc. Eu tô tentando, tá sendo muito difícil, aceitar a minha raiz do jeito que ela é. Eu vou conseguir, gente. Me desejem boa sorte e me mandem boas energias. Obrigada. E aí depois que eu terminei todo o babyliss no meu cabelo, eu venho passando a mão pra desmanchar os cachos, pra eles não ficarem aquela coisa bem certinha, pra eles se misturarem, os cabelos e parecerem bem natural, bem sereia mesmo. E é isso, gente. Um beijo, tchau. 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 Tchau.